E aí, galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, seguinte, mano, o último daily vlog que eu fiz, muita gente falou bem e pediu pra mim fazer de novo. Então, mano, como eu tô naquela vida de desempregado, só correndo atrás dos negócios dos vídeos, eu tenho que comprar alguma coisa pra fazer um vídeo pra vocês, eu tenho que ir em tal lugar. Então, mano, eu vou levar vocês junto comigo, beleza, mano? O último que a gente fez, mano, bateu a meta de like, eu pedi 50 mil likes, vocês conseguiram. Então, nesse, mano, eu espero que vocês também consigam, vamos bater 50 mil likes nesse vídeo, beleza? Também não esquece de me seguir no meu Snapchat, no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, que eu posto bastante coisa por lá, beleza? E, galera, eu tenho que sair agora, eu tenho que ir lá na oficina, eu tenho que ir lá ver a Today, mano. A Today, ela tá mal, coitada. A Today, ela tá estragada. Eu preciso ver com o Marcelo o que a gente vai fazer com a Today. E eu também tinha que comprar uma pipa. É, uma pipa. Mas, o que você vai fazer com a pipa? Vocês vão ver. O que eu vou fazer com a pipa? Vocês ficam ligadão aí. Então, mano, eu vou passar lá no centro pra comprar um negócio pra minha câmera. É, mano, essa câmera que eu tô filmando o vídeo aqui, é uma câmera nova que eu comprei. E eu preciso usar ela. E, tipo assim, eu tô sem aquele breganite que você coloca por baixo, sabe? Eu tô sem tripé. Então, eu preciso providenciar isso aí, urgente, pra nós fazer os vídeos, beleza? Eu já vou aproveitar e vou tentar testar ela pra vocês nesse vídeo aqui. Você vai ver, até o final desse vídeo, mano, vai ter muita coisa. Então, continua aí que hoje tá da hora. Cheguei aonde eu precisava pra comprar um negócio aqui na câmera. E agora eu tenho que escolher um tripé, mano. Tem esse tripézão aqui, bicho, é grande, hein, velho? E eu tenho que procurar aquele pequenininho, que eu acho que é esse aqui, ó. Esse pequenininho, eu acho que é esse aqui. Esse aqui é o que eu preciso. Vou ver que eu vou experimentar e já eu mostro pra vocês. Achei aqui o que eu precisava. Agora, ou essa, ou essa. Essa aqui é mais pesada, galera. Cansa mais a mão. Eu acho que eu vou ficar com essa. Se, caso, começar a dar B.O., eu vou e troco por outra. Vamos ver. Essa é a bagaceira aqui, mano. Esse tripé aqui é pro bagulho ficar firme. Porque senão, treme tudo a imagem na hora que eu estiver filmando pra vocês. Vamos testar a câmera, vamos testar a lente, vamos ver a distância que ela alcança. Se a qualidade vai ficar massa, mano, tomara que seja massa. Olha aqui. Essa aqui é a lente da câmera. Tem duas lentes. Tem essa que eu tô filmando pra vocês. E tem essa outra lente aqui. Essa aqui é pra filmar mais longe o rolê, entendeu? Agora eu só vou passar lá no Miguel e vou testar a câmera. Já passei lá na oficina. Tava mó corrido lá pro Marcelo, mano. Só peguei o inquilino aqui e trouxe ele aqui pra testar junto comigo. Meu amiguinho Miguel. Vou testar aqui a lente da câmera. A lente que eu vou usar pra gravar outros vídeos. Vídeos assim que eu tenho que filmar de longe. Porque geralmente fica muito perto. A imagem não fica boa. E a gente vai testar essa outra lente. Também comprei um tripé lá na loja. Que é pra deixar de pé a câmera ficar bem estável, sabe? Já eu vou mostrar pra vocês certinho esse tripé. E também comprei um negocinho pra me segurar aqui a câmera pra vocês. Não sei se vocês percebem. Eu acho que já ficou melhor. Porque tava muito perto do rosto. E querendo ou não, tremia muito. Eu já tenho uma tremedeira na mão que eu não sei de onde que veio. Eu vou testar aqui e depois eu vou voltar lá na oficina. Que eu ainda tenho que ver o negócio lá da Today. Que a Today tá estragada. E pra ajudar eu deixei ela na casa do meu amigo. E o pitbull dele comeu o banco dela. Vou ter que ir atrás de um banco também pra moto. Você vai vendo, mano. Só acontece comigo essas coisas. Já se viu um cachorro com o meu banco da moto, mano. Só comigo que acontece esse tipo de coisa. Se liga só. Vou testar aqui a câmera. Vocês vão ver. Galera, com a lente pequena. A lente que eu vou usar pra fazer os vídeos pra vocês. Vai ficar nessa distância aqui, ó. Se liga lá aonde que a gente deu o zoom com essa lente. Mano, dá muita diferença, velho. Tipo assim, se eu pegar e vir aqui, dá um zoom. Tá vendo, galera? O zoom, mano, ele não vai muito longe. Não sei nem o que tá mostrando aqui. Deve estar mostrando só a minha cabeça, né? Vê. Ó, se liga lá no fundo. Lá no fundo, ó. Não dá pra ver quase nada lá. Dá muita diferença, mano. Galera, o Miguel tá indo lá no meio da barragem. Pra gente testar o zoom da câmera. Vamos ver se com ele lá no meio, a gente consegue pegar a imagem dele. Porque eu quero que ele filma de longe, entendeu? Pra mim conseguir deixar essa câmera escondida. Na hora que eu for gravar, um desafio, uma pegadinha. Vamos ver se vai alcançar ele lá. Ó, o Miguel já tá lá na frente. E... Vamos ver agora. Vamos testar. Dá pra ver ele? Não fica aquelas coisas, né? Parece que tá meio embaçado, mas parece que tá pegando. A gente tá bem longe, né? Tá bem longe, mano. Ele tá uns 100 metros de distância. Bom, mas pra vocês terem uma ideia, ó. Tem um tiozinho passando lá do outro lado, mano. Cadê o tiozinho? Olha lá o tiozinho. Os caras tão pescando, cuzão. Que merda, hein? Que merda, hein? Alô, ZD, meu irmão. Cê é louco. O Miguel já tá voltando. Cadê o Miguel? Ali o Miguel. E aí, Miguel? Galera, eu consegui testar o zoom da câmera. Só que como tá muito sol aqui, talvez não deu pra mim testar 100%. Então eu preciso vir aqui num dia que o sol tiver mais de boa. Porque senão, mano, com esse solzão aqui, a imagem da câmera, ela perde muita qualidade, ó. Entendeu? Agora eu já mudei de lente. E aí aqui, ó. Fica mó claro, mano. Moleque, tá parecendo um leite. Beleza? E agora, velho, eu vou atrás da pipa, mano. Onde que não é rumo a pipa? Eu quero comprar a pipa. Você sabe? Sim. Beleza, então. Agora a gente vai atrás de uma pipa. Que eu vou fazer uma experiência com a pipa. Cês vai ver a merda feita aí, mano. Cês esperam a vida aí essa semana. Que vai ter vídeo todo dia, beleza? Vamos lá atrás dessa pipa agora. Quero achar uma pipa que seja resistente. É isso aqui, mano. A XJ, tá ligado? Se for resistente a XJ, eu compro tudo. Eu compro uma pipa. Quero uma pipa. Vamos brincar com a XJ, mano. Nossa, eu sou uma criança feliz. Cês acham que eu não vou brincar de pipa com a minha moto? Relaxa. Rapaziada, eu fui lá comprar a pipa. Só que lá não passa cartão. E eu só tô com cartão. Então eu acabei de vir aqui. Saquei o resto do dinheiro que eu tinha. Vou lá comprar a pipa agora. Foda que, mano, é muita correria, velho. Pra pouco tempo. Eu acho que não vai dar tempo de eu ir atrás do negócio da Today. Nem patrolar o Marcelo, velho. Que merda, mano. Já é 5 horas da tarde. Fecha tudo 5 horas. É foda, viado. Ó o buraco, caralho. Vai. É. Mas tá causando tudo. Suazinha aqui tá zoada, é um buraqueiro. Esse buraqueiro é cabreiro, né, mano? Só ir reto, né, amigão? Só ir reto. Esse buraco é tri-choque. Achei. Voltei no tiozinho da pipa. Tiozinho da pipa é logo ali, rapaziada. Já sei. Eu vou levar essa grandona aqui. Nossa, olha o tamanho disso, cuzão. Ela é grande pra caramba, mano. Vem aqui do lado, aqui, pra você ver. Coloca ela perto da sua cabeça, pra você ver. Olha o tamanho dela, galera. Tem que ver se tá retinha. É mais certinha. Essa verde aí? Vamos levar essa verde aí, Miguel, que você tá na mão. Qual que é qual? Aero, pera cruz e corrente. Essa é a corrente? Corrente. Qual que você me aconselha, que é a mais forte? As três e meia do mesmo. E rabiola, você tem pronto? Tem. Tá, eu quero rabiola também. Quantos que é cada? 800 centavos. Dá 10 pra mim. Aí, galera. Agora também tem aqui 10 rabiola pra colocar no meio dessas pipas. A linha também tá aqui. É uma linha de 500 metros, é linha pra caramba. E tem essa outra pipa aqui, verde. Que ela é de fibra, sei lá, de plástico. Talvez ela aguenta mais que a de baixo. A de baixo eu achei mais bonita, mas essa aqui eu acho que é mais forte. Então, beleza? Então agora é só testar. Quantos que deu? Prontinho, galera. Comprei aqui os negócios pra soltar a pipa. A linha, a rabiola e duas pipas. Na casa, caso uma estragar, tem outra, né? Vamos ver se vai dar certo. Galera, depois disso aí, eu acabei voltando lá na oficina. E, mano, acabou saindo um vídeo lá inesperado que era pra estar nesse vídeo aqui. E acabou saindo ontem. Que foi o vídeo lá da Mina Humil. Aquele vídeo lá. Eu tava na oficina, batendo papo. Aí, papo um, mano. Rolou aquele esquema. Eu peguei e fui cumprir aquele desafio. Então, por isso que o vídeo tá acabando por aqui, beleza? Então, você já sabe, mano. Se você não assistiu esse vídeo que eu tô falando, vai aparecer aqui logo em seguida. Então, mano, não esquece de deixar o dedo no like. Se você é novo, se inscreve. E até a próxima, hein? Valeu! Boa noite!